O jogo deste sábado marcou o retorno de Maicon aos gramados. Revelado pelo Alvinegro, o jogador emprestado pelo Shakhtar estava machucado desde o último dia 2 de agosto, quando saiu ainda no primeiro tempo do embate contra o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores. Desse modo, ele não escondeu a emoção na saída da Neoquímica Arena. Venho para o Corinthians com uma vontade enorme de jogar e ajudar a equipe. Infelizmente por alguns momentos na maioria deles eu não pude estar presente e me magoa, porque não foi com esse intuito que eu voltei. Não é isso que queria para minha carreira nesse momento, mas a gente não...